Ela é cultura, ela é cultura, e ela é uma instância, e também a psicologia é muito plural. Falo a partir de uma perspectiva de psicologia, que é a que ampara os meus trabalhos, e do pós-graduação de psicologia social, onde eu desenvolvo o meu trabalho. A gente não pensa mais numa estruturação psíquica a partir de elementos que são fora da história, fora de um determinado contexto social, fora de uma cultura. Não se pensa que se dá uma estruturação psíquica e depois o sujeito entra num universo que seria o universo social e cultural. Na verdade, o universo social, o universo que a gente poderia chamar subjetivo, eles não têm uma polarização. Então, tudo que está dado hoje para a gente é cultural e é produtor de subjetividade. A publicidade, nós não andamos 50 metros, ou a gente não vê a programação, praticamente programação em nenhuma mídia, que não tenha alguma publicidade colocada. E acho que o que a publicidade traz e que a gente deveria problematizar é que tipo de relação atravessada pelo consumo, e sempre pelo consumo, está se pautando. Porque eu acho que isso é uma das grandes transversalidades da publicidade. Ela pauta o consumo, a necessidade do consumo, consumo das mais diferentes ordens, cotidianamente, desde muito cedo na nossa vida. Desde muito cedo. Porque há publicidade dirigida para crianças muito pequenas, e há publicidade ao longo de toda a nossa vida, em todos os espaços. A gente não foge praticamente disso em nenhum contexto. Então, a produção subjetiva hoje, ela é atravessada. Não é um elemento que vem de fora e que seria internalizado, está aí, numa perspectiva anterior de produção subjetiva. Mas isso pressupõe uma relação de igualdade? Eu cito, eu acho que a população, por exemplo, as crianças, etc. A população tem como reagir a publicidades, por exemplo, que não sejam publicidades positivas, ou que de alguma maneira alterem comportamentos? É que tu vai pautando, muitas vezes, a publicidade em si não tem a vontade de pautar determinado, ou fazer uma influência em determinado sentido. Mas acaba fazendo, justamente pela forma como ela é composta. Há possibilidade de resistência, evidentemente que há possibilidade de resistência. Qualquer desses agenciamentos que são colocados para o sujeito, consegue-se resistir. Mas em alguns setores é muito complicado. Por exemplo, cito essa ideia de que, para ser, hoje tu precisa ter. E isso acaba tendo pautado o tempo todo. E daí é ter. Ter o quê? Ter um tipo de água específica, uma marca específica de água. Ter um tipo de caneta específica, ter um tipo de roupa específica, uma marca específica. Tu vai te diferenciar do outro logo, tu vai também te produzir a partir do que está colocado. Tem resistência? Sim, tem resistência. Mas tem uma... O tempo todo isso está pautado. É uma onipresença. Voltamos a este tema em seguida. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate. Hoje com as participações da psicóloga Inês Reninguem, do redator e escritor da agência Escala Ricardo Silvestrin e do jornalista Erci Torma. Erci, nós estávamos falando no último bloco sobre a dimensão cultural e psicológica da publicidade. Tu tinhas... Queria fazer um comentário também sobre a pergunta anterior. No bloco anterior se focou na importância do movimento publicitário com o seu crescimento ao longo do tempo. E, logicamente, esse crescimento extraordinário ele trouxe muitas manifestações, muitos movimentos contra a publicidade, achando que ela era perniciosa, que ela não atendia as suas necessidades e estava longe de ter um conteúdo importante para a sociedade. A partir desse crescimento de manifestações contra a publicidade, os publicitários, ao final de congressos nacionais e de encontros internacionais da publicidade, chegaram à constatação da necessidade de autorregulamentar a atividade. E a própria atividade superar as dificuldades dos problemas que eram apontados por segmentos representativos da sociedade. Daí surgiu, em 1980, o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que teve como seus primeiros idealizadores a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, a BAP, a Associação Brasileira de Anunciantes de Zaba, a INJ, a Associação Nacional de Jornais, a BERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a NER, a Associação Nacional de Editores de Revista e a Central de Autodoro. A partir do trabalho dessas entidades e a conclusão dos congressos havidos anteriormente, que se chegou ao CONAR, que estabeleceu o Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Hoje, a gente pode dizer, talvez não seja o ideal, não seja o resultado total que se deseja, mas o CONAR tem funcionado regularmente. Ele possui oito câmaras de julgamento que se reúnem nos estados a cada dois meses. O Rio Grande do Sul tem a quinta câmara de julgamento que se reúne a cada dois meses. A última reunião, inclusive, foi no dia 28 de novembro, o último, onde tivemos oito matérias para julgamento. E o CONAR age de acordo com o estabelecido na denúncia que pode ser feita por o consumidor. E é isso que a gente pede que o consumidor, sempre que queira protestar contra um anúncio, faça o contato com o CONAR. Não fique simplesmente falando para ninguém. Fale para o CONAR que o CONAR vai agir, vai promover a denúncia, vai levar a julgamento. E aí, no julgamento, tem a advertência, tem a assustação do anúncio, tem a alteração do anúncio, ou o arquivamento, se não for comprovado, aquilo que é denunciado. E os resultados têm sido bons. E essas reuniões têm a participação dos advogados das partes. Então, é um tribunal que, dentro das dificuldades de um organismo independente, ele consegue tratar esses assuntos. E toma iniciativas. O importante do CONAR é que não é um organismo estanque. tem o código e fica para sempre. Não, ele, periodicamente, o seu departamento técnico fica estudando e, de acordo com as manifestações da sociedade, são tiradas alterações. Agora, por exemplo, na metade do ano, março, junho, por aí, saíram duas manifestações do CONAR. Um, sobre a publicidade para crianças e adolescentes. Falamos aqui, atualizando alguma coisa, porque no anexo de crianças e adolescentes, é rigoroso o trato com a presença de crianças em anúncios publicitários. Não há dúvida que iniciativas como essa são importantes de autorregulamentação de qualquer instância da sociedade. Aliás, acho que as empresas de jornais deveriam fazer a mesma coisa com os conteúdos jornalísticos. Acho que era necessário constituir um ambiente autorregulatório. Agora, isso não substitui os ambientes regulatórios. Ou seja, a questão, por exemplo, da criança e do adolescente está previsto na Constituição brasileira e nós não temos mecanismos regulatórios para que, depois, se não for aplicada a autorregulação, nós pudéssemos ter agentes que pudessem garantir isso. Então, você vê que o sistema anda um pouquinho na frente, não é? Tomou iniciativas nesse campo e agora não existe regulatórios. Mas é preciso constituir. Ou seja, esse é um debate que nós estamos fazendo no Congresso Nacional. Outra questão que merece importância e saiu agora é a questão, com a proximidade do verão e do carnaval, as questões que regulam a publicidade de bebidas alcoólicas. que é outra coisa que o Conar tem agido. Não sei se todos lembram aqui, até pouco tempo, a situação mais marcante na questão da bebida seriam mulheres seminuas na praia pregando a importância da bebida. Porque também antecede e antecipa, e é bom que faça isso, uma lei que está para sair também sobre isso. Precisamos regular também bebidas alcoólicas, que está proibida na Constituição Brasileira. Está proibido cigarro e bebida alcoólica, não pode ter. Não pode ter na Constituição Brasileira. No entanto, Silvestre, quer nos comentar um pouco sobre... Eu acho que, retomando então a fala aqui anterior, com o viés da psicologia... Sim, a cultura da psicologia. E da cultura da psicologia. A questão cultural, social, a sociedade, ela é um todo. Então, a publicidade, ela está dentro da sociedade. Estava pensando assim, a questão igualdade. Alguém é contra a igualdade? Então, vamos ver o seguinte. Na Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, igualdade. Ah, a bandeira da igualdade, né? A igualdade da Revolução Francesa supunha igualdade de gênero, supunha igualdade racial, não é o que... A sociedade teve que andar há anos para buscar isso, e ainda está buscando isso. Na própria publicidade de governo, está lá, pautado, tem que sempre buscar a igualdade de gênero, tem que buscar a igualdade racial. Então, tem a publicidade, que também não é única, né? Não é só a publicidade do alto consumo. Por exemplo, eu fiz um trabalho de reposicionamento da Jornada Nacional de Literatura, há anos atrás. A Jornada Nacional de Literatura era chamada de Jornada de Passo Fundo. Então, o meu primeiro movimento foi passar a chamar de Jornada Nacional de Literatura. O segundo foi mostrar que ele era o maior evento da literatura no Brasil. para eles mesmos, né? Porque os eventos eram eventos ou de feira de livro, então, evento do mercado livreiro, ou da indústria editorial, as bienais do livro. Agora, um evento, por um evento, por uma universidade, que forma leitores numa região inteira, e que traz escritores do mundo inteiro para discutir literatura, estava acontecendo há anos lá, que era visto e tratado pela empresa, como a Jornada de Passo Fundo, que tem uma professora lá que se escabela para fazer, uma professora genial, que é a Tânia Reza. Então, o movimento que eu fiz para ele, primeiro, eu falei, acabou, isso aqui não é a Jornada Nacional de Literatura, isso aqui é a Jornada Nacional de Literatura. Os maiores escritores do Brasil, de dois em dois anos, estão aqui, vários escritores internacionais estão aqui, e esse movimento serve para mostrar para a imprensa nacional que eles têm que cobrir, se eles não estiverem na Jornada Nacional de Literatura, eles vão estar cobrindo lá a semana do escritor de Nova Friburgo. Isso é menor do que a Jornada Nacional de Literatura. Esse reposicionamento reposicionou a visão interna e externa, e a jornada cresceu, dito pela própria organizadora da jornada. Então, isso é publicidade também. Publicidade não é só da marca de consumo, da popularização, da estigmatização. Como dizem, nesse caso, se confundindo completamente com a cultura, ou seja... Sim, mas é um cliente. É o cliente da agência Compses, onde eu trabalhava, para a qual eu trabalhava, que tinha um problema de mercado. Só que esse problema de mercado é no mercado dos eventos literários no Brasil. Sim, você vende e a publicidade ou a propaganda, e daí se confunde esses dois conceitos, que às vezes estão separados, às vezes estão compostos, se vendem ideias, se vendem produtos, se vendem racionalidades, se vendem serviços, se vendem, sem dúvida, eventos culturais que podem ganhar importância. Então, a publicidade, ela faz, e daí a gente pode pensar, o consumo em si, a ideia de consumo em si, ela não é tão problemática, que se a gente for pensar, consumir como, eu vou consumir este copo d'água, eu vou, de alguma forma, usufruir de algo. Há tipos, e novamente dizendo, há uma pluralidade, há formas e formas de consumo. Consumir literatura, fantástico, consumir um evento, muito interessante, divulgar um evento, muito interessante. O que a gente, algumas vezes, vê, é?